Vem cá, imagina seu celular assim a todo momento caindo vendas na sua conta, ou seja, todos seus boletos pagos, suas contas pagas através da internet. Isso é sim possível e eu saí do absoluto zero. Era essa pessoa aí que você tá vendo, tá? Era barbeiro, também trabalhei como empacotador e hoje sou um dos maiores pães do digital e ganho dinheiro todos os dias na internet no piloto automático. Só que pra isso acontecer, eu precisei dos negócios certos. E existem alguns negócios na internet que não vale nem a pena você olhar pra eles. Por isso que nesse vídeo, eu fiz a questão de te mostrar os 5 melhores negócios pra você começar no digital, que tem um potencial gigantesco pra você mudar a sua vida e te mostrar tudo o que você precisa pra sair do zero também com eles. Diferentemente das pessoas que já nasceram ricas e estão tentando te ensinar alguma coisa, eu realmente saí do zero e posso te afirmar que tem negócios que podem mudar a sua vida. Então se eu fosse você, eu ficaria nesse vídeo até o final, pega todas as informações e quem sabe já começa ainda hoje a construir teu negócio digital que pode mudar a tua realidade. Só que antes de tudo, você sabe muito bem que horas são. Agora é hora de negócio, né? Então, vamos pro vídeo. Ó, o Prontinho agora aqui, imagina seu celular sim todos os dias, ó, exatamente como o meu também. Isso aqui é real, tá? Não é fake não, pode ver aqui. É real mesmo. São vendas a todo minuto e eu ganhando dinheiro com a internet. Eu tenho vários negócios digitais e comecei do zero e sou um dos maiores players que começaram sim do zero, saí de uma comunidade. E eu vou te mostrar hoje quais são os 5 melhores negócios digitais pra você começar também do zero. mesmo que você tenha pouco dinheiro e realmente negócios esses que podem te tornar o primeiro milionário da sua família. Mudando não só a tua realidade, como a realidade da sua família. Eu, por exemplo, ganho dinheiro hoje não só pra mim, eu já ajudei várias pessoas e esse é o propósito do Hora de Negócios, beleza? Então assim, se você não quer ficar perdendo tempo e tempo e tempo com negócios que não dão nada, eu já vou te mostrar os 5 melhores aqui que tem um potencial gigantesco, tá? Então já vamos pro que interessa, só vai deixar o teu like e se inscrevendo. O teu like vai fazer com que continue trazendo esses vídeos pra vocês gratuitos. E se inscrevendo, você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando. Já habilita o sininho de quebra. Você fez sua parte? Agora vem comigo. A gente vai começar com o primeiro aqui da lista, mas lembrando que existem negócios também que funcionam muito, que não estão nessa lista aqui. Eu só não coloquei porque todos esses daqui que eu coloquei, eu realmente faço ou já fiz. Sei que dá certo e dá certo até hoje e são muito bons pra começar do zero, tá? Mas não quer dizer que outros não funcionem, beleza? Mas vamos começar aqui e o primeiro é com o prestador de serviços digitais, exatamente. Foi assim que eu comecei na internet, pra você que não sabe, eu não sabia fazer nada na internet. Eu não sabia, eu era um leigo do digital, eu era aquele analfabeto digital. Então eu precisava começar com algo onde eu prestasse serviço pra outras empresas. Foi assim que eu comecei, tá? Eu não fiquei rico com isso, mas comecei assim. Tiago, me dá exemplos de como é prestar serviço no digital, como que aprende e tudo mais. Vou te mostrar agora, então presta atenção. Eu tô aqui, por exemplo, no site do GetNinjas, que é um site que eu uso até hoje, ele funciona muito bem, tá? Não tô ganhando nada pra falar dele, realmente, não tô ganhando nada mesmo. E o GetNinjas aqui, você pode ver que ele realmente liga pessoas, como o site já diz, conectando quem precisa com quem sabe fazer. Ou seja, ele pega as pessoas que querem um serviço na internet com quem sabe fazer algo, tá? Então eu não sabia fazer nada no caso. Só que, ó, se você vem aqui em Design e Tecnologia, tá? Você pode aceitar pedidos de pessoas que querem fazer um site, desenvolvimento de site. E hoje em dia, turma, fazer um site não precisa de programação. Arrastando e soltando, você cria sites. Inclusive, tem vídeos aqui no canal onde eu ensino a criar um site. Mostra pro pessoal aí, editor. Eu ensino a criar lojas virtuais, eu ensino a criar várias coisas que você poderia prestar serviço pras pessoas que estão precisando disso. Então olha só, por exemplo, aqui, ó, criação de logo. São centenas de pessoas todos os dias precisando de logo pra um novo negócio dela, pra alguma coisa que ela tá montando. Aí ela vem no GetNinja, faz o pedido e você pode ir lá e aceitar essas pessoas. Olha como que é legal, tá? E aqui, como você pode ver, cara, criação de logo é algo que não é tão difícil assim. Eu ensino, por exemplo, aqui mesmo no canal, o editor também vai deixar alguns takes aqui na tela, de vídeos que eu ensino de graça, onde você não precisa pagar nada. Lógico, um curso onde você se aprimora é muito bom. Logicamente, é que é muito bom, né, turma? Mas tem vídeos aqui no canal de graça onde eu te ensino a fazer isso. E, turma, prestação de serviço é algo muito bom pra se começar, tá? Outra coisa também é que a gente tem aqui, ó, áudio e vídeo. Se você é editor, por exemplo, você pode também prestar serviço de edição. Inclusive, o meu editor que tá aqui olhando, ó, que é o fera, cara. Esse aqui é o melhor editor que existe, ó aqui. Ele começou prestando serviços básicos e hoje tá com a gente aí. E, cara, é insubstituível, o cara é um monstro, virou meu irmão. Então, assim, só pra você ter uma ideia, tá? Realmente, você pode prestar serviço e ir evoluindo conforme o tempo, ok? Então, você tem vários serviços, como, por exemplo, esse que eu te mostrei, além de designer e tudo mais, social media, enfim. Então, prestar serviço na internet é uma ótima forma de começar, tá? Então, por mais que você não saiba de algo, você não precisa ser o profissional daquilo. Você pode ver alguns vídeos no YouTube, inclusive, até um caso engraçado, turma, que quando eu comecei na internet, eu não sabia fazer isso. Então, eu delegava essas funções. Então, por exemplo, eu fechava ali um site, só que eu não sabia fazer site. Nem arrastando e soltando eu sabia. Então, eu ia no Fever, que é esse site aqui, e eu contratava a pessoa. Então, eu colocava assim, ó, criar... Colocava aqui no Fever, ó, criar um site. Olha que loucura que eu fazia, cara. Eu ia, pegava no GetNinjas, fechava com o cara no GetNinjas aqui pra fazer um site. Então, o pessoal me pagava, tipo, entre R$1.500 a R$2.000 pra fazer um site ou uma loja. Aí, eu ia lá no Fever e pegava alguém aqui, ó, criar um site. Porque no Fever é muito barato, tá? Só que o Fever, geralmente, são agências que pegam aqui pra contratar o pessoal. Então, aqui, ó, site por R$418 e tudo mais. Então, eu ganhava R$2.000, pagava R$500 pro cara e ele construía o site, a loja ali, e eu entregava pro cliente. Até hoje, eu faço isso só pra você ter uma ideia. O nome disso aqui é Drop Service também. Então, assim, você tem duas formas aqui. Você pode prestar o serviço, e você mesmo prestar o serviço e aprender a fazer isso na internet, com conteúdos gratuitos. Ou você pode fazer o Drop Service, que é você fechar o serviço e delegar pra uma pessoa que saiba fazer aquilo, né? Que foi o que eu fiz também. E foi algo que colocou ali pra mim, pelo menos, uns R$7.000 no meu bolso mensalmente ali. Algo que, realmente, já me ajudou a eu trilhar o caminho de sair da comunidade. Então, sabe aquele processo de que eu tava na comunidade? Pois é, ele já foi começando a melhorar. Eu não fiquei rico prestando serviços, ó, já deixo mais claro aqui. Bom, mas foi a minha primeira forma de fazer dinheiro na internet. Por mais que não fosse tanto dinheiro, né? Comparado ao que a gente já conquistou hoje, mas foi algo que me ajudou muito, tá bom? Vamos pro segunda forma, e essa aqui é muito boa e funciona de verdade. Eu faço isso daqui até hoje, e ela é muito show, vem cá. E eu estou falando de se tornar afiliado, tanto de produtos como de plataformas. Sim, existem dois tipos de afiliados, eu vou te mostrar aqui. Tanto que quem ganha mais dinheiro como afiliado não é o cara que é afiliado de produtos. Pasmem com isso. E eu vou explicar pra vocês o que é um afiliado e tudo mais, vem cá. Eu estou aqui no site, por exemplo, da Qify, tá? Que é o site aqui onde você faz algumas vendas e tudo mais, ok? Tem algumas vendas aqui na Qify, inclusive essa daqui é a minha conta que eu menos tenho venda na Qify. Eu tenho três contas. Eu vou vir aqui em financeiro pra você ver, ó. Nessa conta aqui, eu tenho 17 mil reais de pendente e 4 mil e pouco pra sacar. É a conta que eu menos tenho volume aqui de vendas, mas é uma que eu sou praticamente quase só afiliado, tá? Só pra você ter uma ideia. E olha aqui, quando você vem aqui em marketplace, você consegue se afiliar a produtos aqui e vender esses produtos. O produto que eu vendo aqui é o Pronavendo, todo mundo já sabe, porque é o produto que eu acredito realmente funciona. Tem vários alunos que mudam de vida com isso. Pra você ver até aqui, ó. Tá a Thiago Hora. Inclusive, qualquer um pode se afiliar e ganhar 198 reais por venda. Mas é isso que é ser afiliado. É você se afiliar a um produto e conseguir vender ele sem que você precise entregar esse produto nem nada. Quem tem que entregar e tudo é o produtor. Você só tem que vender e você ganha a sua comissão, ok? Então, isso que é ser um afiliado. Você não precisa ter o produto. O grau de dificuldade é mais curto, porque você não precisa fazer nada, não precisa fazer página, não precisa fazer o site, não precisa fazer nada. Só que aí que tá. As pessoas acham que só se ganha dinheiro sendo afiliado de produtos. E não. Na verdade, quem ganha mais dinheiro como afiliado não é nem afiliado de produtos. Eu vou te explicar, vamos lá. O afiliado de produto dá pra ganhar uma grana. Eu, por exemplo, faço uma grana. Faço entre 30 a 35 mil reais sendo afiliado de produtos. Tanto aqui, tá? Na Qify, beleza? Quanto aqui também afiliado Shopee, que dá pra você se afiliar também na Shopee. A própria Shopee mesmo, tá? Onde você tem um programa de afiliados, eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo, onde eu te ensino mais sobre isso, tá bom? Que é algo que funciona, dá muito certo. Dá pra você ganhar muito dinheiro sendo afiliado de produtos da Shopee. A própria Shopee diz aqui, ó. Ganha até 20 mil reais mensais, ó. Ela mesmo diz, não é o Thiago que tá falando, ok? Mas, pasmem, o afiliado que mais ganha dinheiro hoje, tá? E eu tenho muitos amigos aqui que vivem só disso, são afiliados de plataformas. Como assim, Thiago? Por exemplo, aqui, a Hostinger. A Hostinger é uma plataforma aqui onde você compra domínios, hospedagem e tudo mais, né? Pois é, você consegue se afiliar a ela, o programa de afiliados Hostinger, ó. Ganha pelo menos 60% em cada venda. Ou seja, você, sei lá, faz um vídeo na internet, faz, cria algum conteúdo e coloca o linkzinho lá indicando as pessoas a irem pra Hostinger. Sabe o que acontece? Eles vão te pagar cada pessoa que fechar com eles e pagam bem. Então, assim, são várias plataformas. E não só a Hostinger, como várias e várias plataformas. Turma, todas as plataformas que você vê hoje, dá pra ganhar dinheiro com um afiliado. Você se afilia a ela, indica pra outras pessoas, as pessoas vão lá, utilizam e você vai ganhando. Por exemplo, a própria KiwiFi, ela tem um programa dela de indica e ganha, ó. Só pra você ter uma ideia, eu só indiquei uma vez com o link da KiwiFi, tá? Que é basicamente você indicar uma pessoa, criar uma conta na KiwiFi. Só uma vez eu indiquei. E olha isso aqui nessa conta aqui pra você ver, ó. Eu tenho mais de R$1.224 pra sacar. Ou seja, eu coloquei mais de 15 mil pessoas somente uma vez indicando a KiwiFi. Você vai ver que eu não deixo nenhum link aqui, eu não deixo nada. Só foi uma vez indicando e olha aqui o dinheiro que eu ganhei. Ou seja, você indicar plataformas, isso aqui dá muita grana, tá? Como afiliado. Hoje, em 2023, 2024, vai se perpetuar isso aqui. É o afiliado não só de produtos, como afiliado também de plataformas. E pra se começar do zero é muito bom, porque você vai, cria um conteúdo na internet, começa a criar um conteúdo, indica pessoas a usarem a plataforma e consegue ganhar essa grana aqui. É uma forma muito boa de se começar na internet. É muito legal mesmo, cara. E você não tem custo nenhum, você só se afilia ali na plataforma, cria às vezes um conteúdo, pode criar um conteúdo na internet onde as pessoas se interessam e indica que a pessoa use essa tal plataforma. Isso aqui é muito legal e dá pra ganhar muito dinheiro. Mas lembrando, turma, eu tô mostrando aqui negócios do grau de dificuldade mais simples até os mais difíceis, que logicamente vão pagar mais. Agora a gente vai pro terceiro aqui. Esse daqui também é um que eu faço até hoje. Só pra você ter uma ideia, a todo momento caem vendas desse negócio que eu tô te falando. E eu estou basicamente falando do Dropship. Sim, o Dropship. Eu vou te explicar o que é, como funciona e por que eu ganho tanto dinheiro fazendo isso. E é um negócio muito bom pra se começar, mesmo que você esteja começando com pouca grana. Vem cá. Bom, entrei aqui numa loja de Dropship. Não sei de quem essa loja não é minha, pode ficar tranquilo enquanto é isso, tá? Mas isso aqui é uma loja de Dropship. Ou seja, você vende produtos sem ter estoque. Ó, essa loja aqui colocou esse produto aqui, ó. Lâmpada Turbo LED 2 em U Ultra Potente, né? Essa aqui, tá? Esse produto aqui, ele tá custando na loja R$167. Só que se a gente vem aqui, por exemplo, dá um exemplo aqui só, tá? No AliExpress, você vê esse mesmo produto por R$76 e o frete grátis. Ou seja, o quanto de lucro essa pessoa aqui não está tendo, tá? Então, o Dropship é você revender produtos, tá? Você ser o intermediador entre o cliente e o fornecedor. Você vai colocar produtos que você não tem estoque na sua loja. Você vai anunciar esses produtos e vai vender eles mais caros. Podendo ganhar uma grana muito boa aí. E como se trata de produtos físicos, turma, produtos físicos vendem muito mais do que infoprodutos, tá? Então, é muito as vendas todos os dias. Por isso que você vê, por exemplo, o celular lotado de vendas de produtos físicos no Dropshipping. E aí tem muita gente que pergunta, mas Thiago, e a taxação e tudo mais? Eu vou falar uma coisa aqui agora, mas eu nem posso falar muito, tá? Existem fornecedores exclusivos pra quem faz Dropshipping. Geralmente, pessoas exclusivas no Dropshipping, pessoas grandes, tá? Que, basicamente, você não paga nenhuma taxação. Inclusive, o meu fornecedor que eu utilizo, ele é mais barato que no AliExpress e não tem nenhuma taxação. Ou seja, essa taxação, pra quem faz Dropshipping de forma funcional, ela basicamente limpou o mercado de amadores e deixou só quem realmente ia ganhar muito dinheiro. Só que eu tenho que ser sincero, não é todo mundo que tem um fornecedor desse como eu tenho. Por isso que só os meus alunos e mentorados têm acesso a esses fornecedores que são mais baratos que no AliExpress e, sim, não tem nenhuma taxação. Pasmem com isso. Eu só não posso falar muito aqui, porque se isso daqui vazar, não vai ser tão interessante. Nem posso falar muito, tá? Mas todos os meus alunos têm fornecedores que não pagam nenhuma taxação. Aí você pensa, mais barato que no AliExpress, nenhuma taxação e, simplesmente, uma lucratividade absurda. É por isso que eu ganho tanto dinheiro com Dropshipping até hoje e várias pessoas que estão começando também. E é por isso que é um mercado muito bom pra se começar. Só que você tem que começar aprendendo com a pessoa certa e que tem essas fontes como eu tenho também. Inclusive, se você quer iniciar no Dropshipping, que é esse mercado que vem crescendo cada vez mais pra quem sabe de verdade fazer dinheiro e com as pessoas certas, eu digo que você crie sua loja também na Nuvem Shopping, que é uma plataforma muito boa, ela é muito barata e entrega muito com muita qualidade. Lá você consegue criar sua loja arrastando e soltando, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal ensinando isso. O melhor é que você tem 30 dias grátis, mais 25% de desconto na sua primeira mensalidade, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você criar a sua loja de uma vez por todas. Plataforma excelente, muito simples de criar a loja com suporte magnífico. Suporte é esse que vai te ajudar no que você precisar e é por isso que eu indico 100% a Nuvem Shopping. Então agora a gente vai pro próximo negócio digital aqui pra se começar. Dá pra se começar do zero também, inclusive, cara, quando eu comecei esse negócio, eu não investi nada, nada mesmo, cara. Eu comecei sem investimento nesse negócio aqui, que é basicamente ser produtor. Tiago, o que é ser produtor? É você vender um treinamento de alguma coisa, cara, tá? Esquece esse negócio e tira essa crença limitante de quem vende curso, tá errado. Pelo contrário, quem vende curso vende conhecimento e quem ensina é tão humilde quanto quem aprende. Então eu quero que você entenda que qualquer habilidade ela pode ser comercializada e vendida. Como, por exemplo, você sabe dormir? Você sabe dormir bem? Ó, olha só, eu durmo tarde pra caramba, eu preciso aprender a dormir bem com você, ó. Eu poderia comprar algo onde você me ensine a dormir bem. Você poderia criar um e-book ou você poderia criar um curso, um treinamento com, sei lá, 20, 30 aulas, onde você dá dicas pras pessoas a dormirem bem. Olha como isso iria ajudar as pessoas. Ou então, cara, eu queria, eu tava conversando com outra menina outro dia, ela saiu da depressão, uma doença muito, cara, eu não gosto nem de falar disso, é algo realmente horrível. Só que existem várias pessoas que conseguiram curar, tendo algumas metodologias que elas mesmas criaram. E aí eu falei, cara, você poderia falar com pessoas, você poderia ajudar pessoas, criar um produto e vender esse produto. E o tanto de gente que não comentou, por exemplo, falando assim, meu, eu compraria pessoas que estavam doentes, precisando de ajuda. Então isso aqui é ajudar pessoas. Quando você comercializa um conhecimento que pode mudar vidas, isso aqui é realmente ajudar pessoas. Então você pode se tornar um produtor, né, e realmente vender esses produtos. Aqui mesmo na Qify, na parte de Marketplace, você consegue ver aqui vários infoprodutos, né, que são realmente esses produtos aqui digitais que os produtores criaram pra sanar a dor. Então aqui, ó, protocolo neurosedução, ó. Esse aqui, ó, isso aqui é um curso onde a pessoa compra, tá, é um curso, um e-book, tá, não sei especificar, mas é um produto digital ali, onde a pessoa compra e aprende neurosedução pra ela, sei lá, ficar melhor em seduzir, ou então ela era muito ruim nisso e tá aprendendo e ajuda pessoas, tá. Ou, por exemplo, o Pro na Venda, que é a minha escola digital que vem ajudando várias pessoas. Só pra vocês terem uma ideia, é a escola que mais vem transformando vidas no Brasil em quesito marketing e tal. A pessoa quer aprender marketing e tal, seja serviço, seja dropshipping, tudo, comigo, aqui no Pro na Venda, é a única escola onde você compra um treinamento e você tem diversos lá dentro. Então, assim, é realmente muito bom e é por isso, tá, e tá aqui, porque resolve um problema. Então você pode ver, ó, olha esse aqui, por exemplo, desafio emagrecer 16 dias, ó. Então, ou seja, aqui realmente são várias técnicas pra pessoa perder peso, e quem precisa perder peso, de fato, vai se interessar por um produto desse. Então, se tornar produtor, você tem 100% de comissão, você pode também colocar afiliados pra vender pra você. E, cara, é algo que, assim, se você tem um conhecimento, por mais básico que seja, você pode vender. Cara, tem pessoas que, por exemplo, fizeram mais de 100 mil em 7 dias vendendo, tipo, o produto de como fazer, tá, tipo, um pássaro cantar, esqueci até qual é o nome do pássaro, tá. Mas, enfim, tem esse produto, não sei se é canário, não lembro aqui o nome do pássaro, mas tem esse produto e o cara fez mais de 100 mil em 7 dias. É bizarro, mas tem muito público pra comprar a sua solução. Se tem problema, tem solução e tem vendas, ok? E você precisa explorar isso. Então, você pode se tornar um produtor, que é algo que só vem crescendo, não diminui nunca esse mercado. E, bom, vamos pro quinto e último. Esse daqui também dá pra começar do zero. Inclusive, eu também não coloquei nenhum investimento. Cara, eu tô falando real, Toma. Vocês estão vendo aqui que todos os negócios que eu tô passando aqui, eu realmente faço até hoje, ok? E eu acredito, de fato, que são negócios com potenciais crescendo muito, tá. Não vão acabar tão cedo e, na verdade, tá longe de saturar todos esses cinco aqui. Mas esse quinto aqui, cara, só vem crescendo de verdade. E eu tô falando produtor de conteúdo. Sim, produtor de conteúdo, como você tá vendo aqui. Eu, por exemplo, sou um produtor de conteúdo, ok? Eu tenho aqui um milhão e pouco de inscritos, graças a vocês que são uma locomotiva, são pessoas que estão crescendo aqui todos os dias e são pessoas aqui fiéis, cara. Vocês não sabem o quanto eu amo de vocês de verdade. Isso aqui é ser um produtor, eu tô aqui produzindo conteúdo, tá. E você pode ser um produtor. Eu comecei, eu lembro quando eu comecei, eu peguei o meu celular, eu deitei o meu celular assim, eu coloquei ele em cima de uns livros e comecei a gravar. Na época, eu comecei falando sobre Instagram, porque eu tinha ali, eu prestava serviço, então eu sabia falar de Instagram. Tava falando sobre crescimento de Instagram e falava também sobre dropshipping, que era algo que eu tava começando na época. E eu falava já sobre isso, mas ninguém queria me escutar. Só pra você ter uma ideia, meus primeiros 20 vídeos, no máximo, deu, sei lá, 50 visualizações, tá. Só pra você ter uma ideia. Tinha vídeo que dava duas, tinha vídeo que dava três, quatro visualizações. E sabe por que eu não desanimava? Eu desenvolvi uma técnica que é muito legal. Imagine as pessoas que viram o seu vídeo dentro de um quarto, aí você vai ver que é gente pra caramba. Então quando eu pegava tipo quatro visualizações num vídeo, eu ficava feliz, porque eu falava assim, cara, imagine quatro pessoas dentro de um quarto, é gente pra caramba. Então pra mim não me sabotar e não me comparar, eu fazia isso. Eu ficava melhor do que eu mesmo dia após dia. Então ser um produtor de conteúdo é isso, é você ser melhor do que você dia após dia, e não melhor do que os outros e não se comparar aos outros. Se você tá tendo cinco visualizações, pense nessas pessoas dentro de um quarto. Tá tendo cem visualizações, pensa nisso dentro de uma sala, é gente pra caramba. E hoje eu fico pensando, imagina um milhão de pessoas, cara. É gente adoidada, dá pra lotar dez estágios. E olha lá, hein. Se for vir lá ver o meu, então, meu tiro do coração que é o Santos, consigo lotar uns 20, tá? Mas vamos lá. E olha, eu tenho um presente aqui pra te dar muito legal, tá? Só vai deixando teu like e se inscrevendo. Com teu like, tá? Lembra disso que eu continuo, você me ajuda a continuar trazendo esses conteúdos que são gratuitos e verdadeiros pra você. E se inscrevendo, você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando e já abri o sininho. Me conta aqui embaixo qual desse negócio você mais gostou, qual desse negócio mais te interessou e que você vai começar de uma vez por todas. Conta aqui embaixo que eu quero saber e quem sabe eu até te dou uma ajuda. Manda uma dúvida, vamos se ajudar aqui que vai ser muito legal, tá bom? Todos se ajudando, a gente cresce cada vez mais. E o presente que eu tenho pra você é que eu vou te dar agora três aulas gratuitas pra você aprender direto comigo. Se você acha que isso aqui te ajudou, imagina três aulas comigo te ensinando tudo o que você precisa. Então é só você clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e vir aprender direto comigo que eu vou te mostrar tudo, ok? Vem aqui e vai ser muito legal, bora lá. E esse, turma, foi mais um Hora de Negócios. Esses são os cinco negócios que eu acredito muito bons pra você começar do zero. Como eu te mostrei, são algo que eu faço até hoje com potenciais e crescimento muito bons, tá? Longe de saturar e dá pra você começar, ok? Tchau, gente. E meu Deus, a gente se vê no próximo vídeo. E meu Deus, a gente se vê no próximo vídeo. E meu Deus, a gente se vê no próximo vídeo.